Olá Xerri, tudo bom com vocês? Hoje eu tô muito, muito feliz em poder falar dessa marca. Essa marca é história engarrafada e eu só fico cada vez mais encantada a cada fragrância que eu provo. Nós vamos falar bastante da Creed e da Luxury Brands também, afinal é um lugar bem confiável para a gente adquirir essa marca. A Creed é uma perfumaria de nicho. Ela foi fundada em 1760 por James Creed, uma das casas de perfumaria mais antigas no mundo. A Creed sempre foi uma empresa familiar. Mais de seis gerações passaram pela sua direção até a venda para a Black Hawk em 2020. A Black Hawk é um conglomerado de empresas muito acostumada a empresas familiares e de luxo. Ela tem diversas marcas nesse estilo e agora recém adquiriu a Creed. O futuro vai dizer para a gente se vai melhorar o quanto nós esperamos, porque pelo que eu estou sabendo, vai ter muita coisa nova e nós vamos ter mais acesso aos perfumes aqui no Brasil. Pontos positivos dessa aquisição. Primeira cliente da Creed que fazia parte da realeza francesa foi a Imperatriz Eugênia. Para ela, a Creed criou Jasmine Imperatriz Eugênia. O mais surpreendente é que essa fragrância é vendida até hoje. Imagina você poder usar um perfume que foi de uma Imperatriz. Aí não podemos nunca, jamais, separar a marca Creed da palavra valor. Porque essas garrafinhas têm muito valor. Valor histórico, valor da qualidade dos seus componentes e valor na sua fabricação. Em 1885, a Creed fez um perfume para a Rainha Vitória. A Rainha Vitória foi uma inovadora, todo mundo sabe, nas artes, na cultura. E ela nomeou a Creed como perfumaria oficial da realeza britânica. No mesmo ano, a Espanha também nomeou a Creed como fornecedora oficial da realeza. Até 2020, quando a Creed foi comprada pela BlackRock, ela estava nas mãos do perfumista e mestre Oliver Creed e do seu filho, Erin Creed. Hoje, Oliver Creed continua participando nas criações das fragrâncias. Os dois continuam na marca, mas toda decisão é tomada pela BlackRock. Está todo mundo curioso para ver o que vai acontecer. Cada perfume é pesado, filtrado, macerado e misturado pelas mãos. Todo o processo é feito à mão. A Creed é uma marca que sempre trabalhou procurando os melhores e os mais exclusivos ingredientes. Os perfumes são muito únicos, chega a ser indescritível. Gente, o leque de opções é enorme e, sinceramente, um melhor que o outro. Não vai ter ninguém com um perfume igual a você. Essa exclusividade também é o detalhe que dá mais valor à Creed. O método de infusão, que hoje foi praticamente abandonado pela perfumaria moderna, continua preservada pela Creed, o que garante a qualidade na sua fabricação. Isso é muito difícil de encontrar. Esse perfume, o Love & White, foi o primeiro que eu escolhi falar da Creed. Essa fragrância floral oriental tem uma pirâmide bem curiosa. No topo, ela abre com cascas de laranja italiana. No coração, essa fragrância tem iris florentino, narciso da França, magnólia, rosa búlgara e arroz tonquim. E no fundo, as notas são sândalo, âmbar e baunilha. É bem indescritível. Eu realmente, assim que borrifo a fragrância, sinto as cascas de laranja invadindo, assim, é uma delícia, uma sensação super fresca. Em seguida, começa a vir todo o floral carregado da fragrância. Eu sinto muito aqui o Narciso, eu sinto muito a rosa búlgara e eu sinto a iris florentina. Ela não é uma iris muito comum, como a gente costuma ver na perfumaria. Além disso, quando a fragrância chega no topo, ela tem um fundinho de cheiro de boneca nova. Isso me remeteu quando eu abri os presentes de Natal na infância. Então, essa mistura toda extremamente sensual, que fica muito mais sensual quando chega no fundo com o âmbar, com a baunilha e com o sândalo, que é maravilhoso. Que sândalo! Junto com tudo isso, me vem memórias olfativas da infância também. Porque esse cheirinho de boneca nova é um fundinho que fica até o fim. Ele é leve, ele não é nada que vai te inebriar. Mas você vai, o tempo todo, sentir essas flores e vai sentir esse cheirinho de boneca nova. E quando a fragrância ficar mais sensual, quando cresce o âmbar, o sândalo e a baunilha, que é uma baunilha estupidamente gostosa, continua o cheirinho de boneca nova. Eu não sei te dizer qual nota é responsável por isso, mas eu te garanto que esse foi o diferencial nessa fragrância que me conquistou. Então, vou usar muito, já é um perfume da minha vida. Também um quiz, o que a gente pode esperar? Se tiver oportunidade, prova. Corre lá na Luchard Brands, escolha o seu. Mas é um perfume que eu vou sempre repor. Eu não vou abrir mão desse cheirinho de boneca nova, dessa sensualidade de flores maravilhosas. E dessa baunilha com esse sândalo convidativo. Prova. Dá uma olhada no site. E depois vem aqui me contar. Eu tô curiosa. Beijo.